Fala rapazes, o que que eu falo é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte pessoal, hoje tem envios, tá certo? Olha o tamanho da caixa do Gustavo que eu já vou ter que estar enviando Tem vários outros pacotes ali que eu já mostrei pra vocês no vídeo de ontem, pelo menos na finalização do vídeo de ontem Hoje chegam as coleções, se não me engano são dois pacotes que eu vou receber E eu acredito que sejam dois lotes de PS3, mano, eu não tô lembrado exatamente Mas tem muita coisa filé dessa vez também, assim como eu mostrei nos últimos vídeos aí E eu vou estar colocando basicamente tudo pra venda, não me lembro de ter nada que vai pra coleção Mas se tiver, vocês sabem, vou avisar vocês tudo certinho Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui embaixo que é de extrema importância E se tiver interesse em comprar qualquer um dos games que eu mostrar hoje Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, o link tá aqui na descrição, fechou? E eu espero mesmo que hoje a gente consiga vender mais games de Switch Infelizmente ninguém mais chamou por enquanto Mas compra lá com a gente, pô, compra lá Tem jogos de 3DS ainda que venderam poucos, né? É que Nintendo realmente comigo não funciona muito bem Agora Playstation malandro, o negócio vende que nem água Olha só pessoal, só pra vocês terem uma pequena noção Eu fiz 24 etiquetas aqui no Melhor Envio E olha o valor que eu vou ter que pagar de frete Só nisso daqui, mano 24 pacotes basicamente Mas o que que acontece? Aqui já tem um descontinho do Melhor Envio Que obviamente eu já repassei a vocês, vocês sabem disso O pessoal de São Paulo geralmente, vou dar um exemplo aqui Estaria pagando R$21 no Sedex ou PAC, uma coisa do tipo Só que aqui paga R$15 apenas, sabe? Então tem um descontinho, o pessoal que pagaria R$26 pra Santa Catarina ou Rio de Janeiro Tá pagando R$22, coisas do tipo Então ainda assim já tem um descontinho Mas imagina se fosse pra um correio normal Seria uma fortuna maior ainda Onde a gente tá indo? É até lá no correio Lá nos correios? Uhum Você vai levar essa caixa grande pra mim? Isso Isso agora? Ai que difícil Pesado, né? Esse é mais levinho, mas ainda tá pesado também Eu pego só mais levinho Ah, muito obrigado E aí, já fomos? Sobrou isso aqui só Só leva essa cola pra mim Foi cansativo pra você voltar no carro hoje? Não E chegou a hora do pacote meus amigos Vamos lá, olha o tanto de jogo que a gente recebeu aqui Vou tá fazendo um... Passando aqui certinho Vamos começar aqui pela pilha da direita Nós temos vários games filézinho aqui, ó Vários títulos bons, inclusive Alguns da série favoritos Fórmula 1 2012 também Com certeza vai sair bem rápido Kenny Lynch também sai rapidinho Max Payne Legs of the Anéis Olha lá Legs of the Star Wars Widener Chronicles E a gente... Robert A Born Conspiracy Não, a gente Born lá Muito louco esse jogo aí também Temos Dungeon City Time Crisis Raging Storm Epic Mickey Temos Rapala Pro Best Fishing Esse daqui é um jogo de pesca, tá? Pra quem ainda não sabe Temos Pinguins de Madagascar E temos também Harry Potter e Deadly Hallows, né? Os relíqueres na morte Sonic Unleashed e Diablo 3 Esse daqui são tudo um notinho filé, mano Pra cá a gente tem mais games, tá? Do Grid pra cima até o Deus Ex Eles são jogos sem manual, infelizmente, tá bom? Eu diria que assim... Infelizmente mesmo Eu diria que é só o Dragon's Dogma Final Fantasy e o Grid O resto aqui, tranquilaço Dá pra conseguir outro jeito Aqui a gente tem títulos de esportes O que é interessante é que não são só futebol A gente tem SmackDown vs Raw Tem Madden também Se fosse o 09 Que é o único que falta ainda pra minha coleção Estaria muito feliz NBA Live também WWE 2K16 Pra cá já são games completos normalzinho Então, ó Tem vários games da franquia Assassin's Creed Como sempre, faltando Rogue, né? Parece que ninguém comprou Kingdom Hearts HD Mais Effect aqui, ó Rainbow Six Esse aqui é o Procurado Weapons of Fate Rocksmith Infamous 2 Uncharted 3 de novo Uncharted 2 E vários outros Assassin's Creed aqui também Eu peguei mais um Famous É só esse aqui, cara Eu acho que foi só o Famous 2 mesmo Porque se fosse o primeiro Também ia sair voando E aqui, meus amigos A gente tem Os games que eu considerei Mais relevantes Pra estar mostrando pra vocês Vamos começar aqui por cima Back to the Future De volta para o futuro O que é mais legal Nesse game aqui, pessoal Que ele tem a arte Só refeita, obviamente Mas é exatamente a mesma arte Do jogo de Nintendinho, cara Então eu achei isso muito irado mesmo Dá aquela sensação de Volta para o futuro mesmo Volta ao passado, né? No caso, digamos assim Mais um Top Gun Hard Lock Pelo que parece Esse aqui ainda tá no estado Melhor do que eu peguei Então esse aqui vai ficar pra mim E eu vou pegar o meu Que tá lá no meu quarto E colocar pra venda pra vocês Mas já tá fininho Do meu jeito Tá tinindo Tinindo, tá? Paçoca Temos aqui Eternal Sonata Esse aqui é um puta RPG Meu Deus do céu Faça o favor pra sua vida Compre esse carinha aqui Apesar de ser caro Vai valer cada centavo Vai por mim Blur também O game que tá sendo muito cobiçado Toda vez que eu pego esse game aqui Sai rapidinho A galera compra doidado Temos aqui Pacote Ultimate Style Triple Pack Esse aqui vem o jogo Tiff, Hitman e Deus Ex Tudo no mesmo disco Sem DLC Sem frescurite Nada Por incrível que pareça Square Enix fez isso Eles botaram tudo num disco só Sem nada disso O que é um milagre, né? Mas enfim Temos aqui DuckTales Remastered Também outro jogaço Caro pra caramba Mas é um baita bom jogo aí Que o pessoal procura muito aqui Temos também The Godfather 2 Poderoso Chefão Infelizmente não é um Que é raro e muito caro Nós temos também Disgaia 4 Segunda cobra que eu pego Acho que eu tô com mais uma ainda Lá pra venda E aqui a gente tem O Yaiba Ninja Gaiden Z Esse daqui ele tem uma pegada Um pouco mais anime Tá ligado? Meio cartoon Ó, é bem da hora mesmo Pelo menos eu curti bastante Esse jogo aqui Então essa foi a caçadinha de hoje Meus amigos Aproveitem Corram no meu Instagram Compre seus jogos aqui Fora os outros Que eu tenho disponíveis Pra venda também Pra vocês fazerem a festa Fechou? Bom rapaz As vendas hoje estão Bem suaves Bem lights Mas olha só o tanto de coisa Que eu já tenho que empacotar Pra enviar Todos esses pacotes aqui Acho que aqui tem um 5 Tem mais aquele ali Do Eric Tem mais esse bolinho aqui Tem esse bolinho aqui debaixo Tem aquele bolinho ali E esse aqui Eu vou dar uma atenção especial Eu não vou falar o nome De quem comprou Por questão de segurança Da pessoa A menos que ele me autorize Posteriormente Mas mano Olha só os joguinhos Que ele comprou cara Vocês não tem noção Como eu amo esse cara Sério Vocês não tem noção Olha só os joguinhos Com S4 Quem me segue no Instagram Sabe o valor Que eu passei Essas crianças aqui Foi o maior que tava tampando som Desculpa Olha isso cara Olha só As pérolas Que ele comprou aqui comigo Muito obrigado meu querido Você sabe muito bem Que é você Você sabe disso cara Uma coisa que eu parei Pra lembrar aqui Que eu acho que é de extrema necessidade Avisar vocês Por exemplo Isso aqui é um pacotinho Que eu tô pra enviar Fechar o pacotinho Pro certinho Mas sempre antes de empacotar Eu faço uma revisão Dos games O que eu quero dizer Eu vejo se o disco Se a capinha não tá quebrada Como é o caso dessa daqui Olha só Estraga o que tá isso Obviamente que eu não vou mandar Desse estado pro cliente Então geralmente Eu pego algum game ali Que eu sei que não sai muito Ou que tem muitas unidades Como o caso do Destiny Metal Gear Essas coisas E pego as capinhas inteiras dele Ou de futebol Quando as vezes aparece E recomponho dessa daqui E coloco tudo certinho Mas não só isso Eu também vejo a questão do disco Então a gente vai dar uma olhadinha aqui Só pra gente ter uma ideia Do que eu quero dizer Ó O disco aparentemente Sem risco Sem mancha Certo? Logo ele não precisa de manutenção Ele não precisa que eu limpe ele Ou coisa do tipo Mas as vezes tem Disco que tá muito sujo Essas coisas E eu faço Aquele paninho que você sempre vê nos vídeos É por causa disso Entendeu? E também Caso ainda tenha uma caixinha Que ainda seja bacana Tá inteirinho o disco também Só que tá muito suja Eu utilizo um produtinho aqui Só pra dar uma limpezinha na caixa Então eu prefiro estar sempre organizado Então o que eu faço? Manutenção das capinhas Limpeza das capinhas Manutenção dos discos Plástico bolha E dependendo do item também Dentro da caixa Não só no pacotinho Então manos Se você tem interesse em montar uma loja Ter o seu negócio Sempre faça um bom trabalho Principalmente manutenção E limpeza De tudo que você tá enviando Mano Vai por mim Isso é uma dica de coração Que eu dou pra vocês Bem rapaz O dia finalizando aqui Só que antes mano Preciso só contar um bagulho pra vocês Que é o seguinte Eu tinha feito um trecho Onde eu mostrava alguns jogos Acho que sei lá Devia ter saído há dois vídeos atrás né Onde eu mostrava vários games Que eu tenho aqui Que eu achava interessante Que eu ainda não havia vendido Mas tava ali bonitinho Jogos de Wii U PS Vita Esse tipo de coisa Só que eu simplesmente Não encontrei mais esse trecho Então provavelmente eu apaguei Antes de postar no meio do vídeo Tá ligado Então infelizmente Eu vou ter que gravar de novo Com outros produtos Mas pelo menos A parte boa Que depois que eu gravei esse vídeo Alguns dias depois Eu consegui vender Alguns dos itens que estavam lá Então no final das contas Acabou sendo uma ajuda Pra não ter ninguém Interessado no item Indo no meu Instagram Perguntando se eu ainda tinha Sendo que já tava vendido E seguindo a tendência Do pessoal da Double Jump Video Games Vou fazer a perguntinha do dia Qual jogo de Playstation 3 Você mais odiou jogar? Não importa se ele é multiplataforma Ou se ele é único Exclusivamente do Playstation 3 Tá bom? Eu digo isso porque Por exemplo O Bayonetta de Playstation 3 É muito pior O desempenho do jogo Do que no 360 Ele funciona muito melhor No Xbox Bom, pra mim Foi o Venética Infelizmente, cara Porque assim Eu já joguei muitos games de PS3 Muitos abaixo Outros ruins Outros bem merda Outro muito bom Outros incríveis Mas o Venética Simplesmente Entrou no meu coraçãozinho Como um dos piores jogos Que eu joguei na vida, bro Então essa é a minha resposta Quero saber a resposta de vocês Aqui nos comentários Tá bom? Então é isso, mano Eu vou finalizar por aqui Por enquanto Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Deixe seu like Se inscreva Que é muito importante Também vocês me seguirem No Instagram Pra comprar qualquer um De jogos que eu mostrei Hoje pra vocês Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E fui Peace